Glórias a Deus pela sua preciosa vida nessa oração da noite. Na oração da noite de hoje, eu tenho uma mensagem, uma palavra muito forte, tremenda, para o seu coração. Eu quero trazer, eu gostaria de trazer um alerta espiritual. Eu gostaria de falar sobre a perseguição da igreja. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, a morada do Pai. E eu quero orar pela igreja, eu quero orar pela sua vida. A palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos orienta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade e a vida, é luz para os nossos caminhos, para o nosso entendimento. E a ordenança do Senhor foi essa. A ordem de Jesus para os discípulos foi essa. Ide e pregai. Ide e anunciai. A minha palavra. A palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor transforma. E você precisa, se faz necessário, nós conhecermos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer te abençoar. Fica até o final dessa mensagem que vai ser forte. Eu quero orar por você. Nós não estamos vivendo ainda o tempo da grande perseguição apocalíptica, que é narrada no livro de Apocalipse. Mas você precisa entender, está vigilante, se você é igreja, se você está em Cristo, se você está buscando a presença de Deus, que tudo já é um grande cenário, tudo já está sendo preparado para o anticristo que vai se levantar. É muito forte essa mensagem. Tudo está sendo preparado já para a besta. Você pode ver os sinais na natureza. Desastres, catástrofes, enfim. Tantas e tantas coisas. Doenças, pragas. Meu Deus do céu. Parece que já estamos vivendo os últimos dias. E se não for os últimos dias. Então eu preciso trazer esse alerta espiritual para a sua vida. Fique firme com a palavra de Deus. Constante. Não desista do Senhor. Agora eu gostaria de falar algo a respeito da perseguição da palavra de Deus. Um, da igreja do Senhor, do grande corpo de Cristo. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição igreja, da congregação A, B, C ou D. Eu estou falando do povo de Deus. Vós sois a minha igreja, disse o Senhor dos Exércitos de Israel. O nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E a gente pode entender e observar que isso, infelizmente, tem acontecido até no meio do povo de Deus. E as pessoas que, ao invés de entrarem no aprisco de Deus, muita gente se afasta por causa disso. Sabe por quê? Reino dividido não subsistirá. A palavra de Deus diz que o reino dividido não prosperará. A nossa luta não é contra a carne, não são contra pessoas. Mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais do mal e dominadores desse século, nas regiões celestiais. Em outras palavras, vou ser bem claro. Nossa luta é contra o diabo. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E eu fico vendo, às vezes eu assisto algumas coisas que eu falo assim, meu Deus do céu. É pastor contra pastor, é igreja contra igreja, é fulano falando mal de Beltrano, de Cicrano. E o povo fica confuso. E o povo fica patinando. E tem muita gente que não sabe mais o que é de Deus e o que de fato não é. Está entendendo? Sabe? É um alerta até para homens de Deus, mulheres de Deus, líderes. Fala mal do diabo. Vai falar do diabo. Isso, exalte, promova, não o seu ministério, não a sua congregação. Promova o nome de Jesus, que reine, que viva. Promova a palavra de Deus. Porque hoje em dia, observe, é tanta teologia, tanta filosofia. As pessoas falam de A, B, C, D, do livro tal, 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 tal. Mas não estão falando mais do evangelho, da palavra de Deus. Dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos, da Bíblia Sagrada. Você vê tanta, não sou contra nada disso. É coach, é ensinamento, é curso de liderança. Mas e a palavra de Deus? Ei, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos tempos. E nós somos o exército de Deus aqui nessa terra. A igreja precisa ser unida em um só propósito, ganhar almas, falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. Eu já estou todo arrepiado. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. E ao invés das pessoas a juntarem, elas espalham. Porque às vezes é uma situação, é um comentário, é uma falácia, é uma coisinha, outro já rebate, outro já se levanta, o outro ajunta, o outro fala. Aí vira aquela panelinha gospel, maligna, infelizmente. Ei, nós somos sal e luz. Quem somos nós para julgarmos qualquer pessoa? Nós temos que estar ligados em Cristo. Porque se demole a ter homens de Deus, empresta a boca para o diabo. Empresta a boca para Satanás. E às vezes eles não conseguem visualizar, mas às vezes o inimigo que é espírito está rindo da cara de muita gente. Porque está entrando no jogo. Está entrando no papel do diabo. Está entendendo esse mistério? Não sei se você concorda com a minha visão. Fala aí nos comentários. Nós temos que nos unirmos. Um, para falarmos do amor do Senhor, para ver a igreja cheia do fogo, cheia do Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. Anunciando com fervor, com propriedade, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus. Meu Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa palavra. Vai ser forte ainda. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar pela nossa nação. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus. Instrumento nessa hora. Vaso de honra nas mãos do Senhor pela sua misericórdia. A fim de anunciar essa verdade, essa palavra. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Deus usa quem ele quiser. Deus usa até uma mula. E ele disse, se você não clamar, se você não fizer a sua parte, até as pedras clamarão. Você não lembra da época de Jesus? Jesus era perseguido. Meu Deus do céu. Como Jesus foi implacavelmente perseguido. Sabe por quê? Ele tinha a verdade. Ele tinha a luz. Ele tinha a verdade de Deus dentro dele. Aleluia. E isso incomodava o crivo religioso. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E a perseguição continuou com os apóstolos. Com os discípulos. O crivo religioso, um, tentava intimidá-los. Pare de falar desse nome. Pare de falar de Jesus. Pare de anunciar essa palavra. Um, pare de propagar esse evangelho de vida. Tentaram até prender os discípulos. Mas um ancião. Você conhece essa palavra. Talvez você conheça. Está lá nos evangelhos. Um ancião fala. Ei, não façam nada. Não os proibais de anunciar o nome de Jesus. A palavra de Deus. Porque talvez, talvez, vocês se encontrem lutando contra o próprio Deus. Lutando contra o próprio Deus. Meu Deus. Que visão. Que sabedoria. Quem dera o povo de Deus tivesse essa sabedoria hoje. Porque tem muita gente fazendo o papel do diabo. Infelizmente. Fazendo o papel do rei Herodes. Que é a figura do diabo. Você sabe o que o rei Herodes fez? O rei Herodes chama Tiago. Discípulo. Apóstolo do Senhor. E mata ele. Mata Tiago. E sabe o que aconteceu? O povo. O povo. Os judeus. A Bíblia diz. Que se alegraram. Ficaram felizes. Com aquela situação. Então ele continua com aquela missão satânica. E manda prender a Pedro. Só que detalhe. Ele prendeu Pedro. Para fazer a mesma coisa. O rei Herodes. Porque o povo se alegrou. Com aquela notícia. Só que a igreja estava orando. A igreja estava unida. Clamando. Buscando a face do Senhor. Meu Deus. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. E Deus enviou o anjo. Aleluia. E tirou Pedro daquele cárcere. Daquela prisão. Bendito é o nome de Jesus. A poder quando a igreja ora. A poder na unidade. Nós temos que nos unirmos. Nessa fé. Nesse propósito. Nessa certeza. Jesus está voltando. E o evangelho precisa ser anunciado. Pregado. A corações. Vidas. Sedentas. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Está querendo um numeroso exército? Está querendo pessoas junto contigo? Aleluia. Está querendo fortalecer a sua congregação? Está entendendo? Faça como Ezequiel. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Porque Ezequiel estava só. Mas Deus estava com ele. Mas na visão. Ele viu aquele vale de ossos sequíssimos. E a pergunta do Senhor para Ezequiel foi essa. Por acaso pode dar vida a esses ossos? E ele disse. Tu o sabes. Em outras palavras. Quem sou eu? O Senhor é Deus. Eu creio. Mas o Senhor é Deus. Mas ele deu autoridade para Ezequiel. Profetiza. Para que esse numeroso exército. Ganhe vida. Profetiza. O vento do Espírito. Sobre os quatro cantos dessa terra. Aleluia. Nós somos o exército de Deus. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente como na visão de Ezequiel. Morta espiritualmente. E nós como igreja do Senhor. Não podemos ser aquele exército que abandona. Ou pelo contrário. Ajuda com que essas pessoas caiam. Porque o que a gente tem visto no meio gospel. No meio cristão. Enfim. É muita gente se alegrando com a derrota do outro. Com o erro do outro. Com a falha do outro. Ao invés de ficarmos tristes. E orarmos. E intercedermos. Por essa pessoa. Porque é vaso de honra. É instrumento do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo. De tantas notícias. Que meu Deus do céu. Não faça o papel de Herodes. Eu estou sendo o anjo de Deus. Profeta do Senhor. Nessa oração da noite. Faça como Ezequiel. Profetiza. 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 Aleluia. Profetiza a vida sobre a igreja. Profetiza a vida sobre aqueles que precisam da palavra. Profetiza a vida sobre aqueles que estão mortos espirituais. Aleluia. E isso. Isso é uma verdade absoluta. Porque até mesmo. Eu estou falando da palavra de Deus. Está entendendo? Os discípulos. Para ser bem claro. Pedro. Pedro. Pedro tentou impedir Jesus. Não Jesus. Você não vai morrer. Não Jesus. Você não vai cumprir a missão. Não Jesus. Você em outras palavras. Não vai remir o povo. Não vai perdoar o povo. Com o seu sacrifício. Porque Jesus veio com o propósito. Morrer pelo meu pecado e pelo seu. Aleluia. Afim de termos a glória. A salvação. A vida eterna. E Jesus. E Pedro estava ali. Tentando combater com Jesus. Sabe qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Afasta-te de mim. Satanás. Afasta-te de mim. Satanás. Sabe quem quer impedir o progresso da igreja? Sabe quem quer impedir a sua vitória? É o inimigo. Sabe quem quer impedir a palavra do Senhor? O inimigo. E às vezes, aqueles que eram para ser autoridade profética, estão emprestando a boca para o inimigo como Pedro, naquele exato momento. Está entendendo? E depois os discípulos, a história continua. Tem um grupo ali, que está expulsando demônios. Que está falando do nome de Jesus. Que estão fazendo a obra de Deus. E eles foram lá e repreenderam. Só que detalhes. Eles vieram contar para o mestre. Vieram contar para Jesus. Ó, nós repreendemos um grupo ali, porque eles estavam falando do amor de Deus. Porque eles estavam falando da tua palavra. Porque eles estavam falando do teu nome, Jesus. Porque eles estavam expulsando o demônio. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Não os repreendais. Não os repreendais. Sabe o que eles estavam querendo fazer ali? Uma panelinha espiritual. Uma panelinha gospel. Ou seja, nós somos a igreja. Nós somos os escolhidos. E muita gente, muita gente, às vezes, está sem um ministério. Sem uma congregação. Sem um aprisco. Por conta disso. Por conta de panelinhas. Sabe? De uma falsa religiosidade. Meu Deus, eu estou entrando aqui em algo muito profundo. Talvez você não esteja até preparado para ouvir isso. Mas é bom que saiba. Então se fortaleça no conhecimento da palavra de Deus. Fique firme no Senhor. E saiba que a única pessoa responsável em impedir a palavra do Senhor é o diabo. Porque a palavra de Deus promove vida, salvação, poder de Deus. E quem não a junta, espalha. Quem é por nós, não é contra nós. Está entendendo? Essa foi a mensagem de Jesus para os discípulos. Não os repreendais. Não pare eles. Porque eles estão fazendo a minha vontade. Aleluia! Meu Deus. É muito forte o que eu estou entregando. Está ligado? Você precisa ficar ligado, ligada nessa revelação, nessa visão. Sabe para quê? Você nunca cair com as falácias, com as situações que estão acontecendo. Porque o seu alvo é Cristo. O seu alvo é Jesus. Homens, homens vêm e vão. Homens são cheios de falhas, de erros, sujeitos. Porém, Cristo é Deus. Ele vive, Ele reina. Ele é o Todo-Poderoso. Olha para Deus, não olha para o problema. Olha para Deus, não olha para homens. Aleluia! Ore por eles. Abençoe a vida deles. Aleluia! Davi teve esse discernimento espiritual. Saúl era rei sobre todo Israel. Davi foi ungido por Deus para assumir o lugar dele. Então, começa aquela afronta, aquela perseguição descabida, como um cão morto. Em um determinado momento, em uma ocasião, Saúl se encontra dormindo na frente de Davi. Sabe qual foi a reação de Davi? Davi estava sendo perseguido. Ele era um guerreiro, ele era um soldado. Ele não fez nada. Absolutamente nada contra o ungido do Senhor. E ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deus ungiu? Deus que resolva. Aleluia! Que visão, que entendimento espiritual. Davi aprendeu a construir um profundo relacionamento com Deus. Ele sabia o que era lógico, humana e princípio da palavra. Ele sabia o que era vontade, desejo da carne. Tudo está a seu favor, é Deus. Ei, presta atenção, fica ligado. Ele é ungido do Senhor. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Está na palavra, aleluia! Temos que sermos vigilantes. Meu Deus, é ruim que eu não sou besta. De ficar falando mal de bístolo, de pastor, de evangelista, de missionário, de grupo de louvor. Que nada! Deixa com Deus, eu oro por todos. Para que Deus abençoe, levante a igreja. Para que a palavra de Deus venha a crescer. Aleluia! Para que o reino de Deus venha a ser revelado. Para aqueles que precisam. Está entendendo? Está pegando essa revelação? Faça como Davi. E eu quero orar por você. Eu quero trazer essa força que vem do alto. Eu quero orar pela igreja. Em nome de Jesus. Me ajuda nessa oração? Deus quer te honrar. Está bom? Deus te abençoe. Eu precisava falar isso. Ser boca de Deus. Instrumento de Deus. Eu não sei quantas pessoas vão ver essa mensagem. Mas se talvez uma sequer já tomar posse dela, já valeu. Está entendendo? Bendito é o nome de Jesus. Pai, eu quero suplicar e pedir a força do Senhor para todos aqueles que creem no teu nome. Que estão buscando a sua face. Que eles venham ficar firmes, constantes, perseverantes até o fim. Independente de qualquer luta, dificuldade, problema. Fortalece-os, Senhor. Encha-os do teu espírito. Eu quero profetizar a vida agora sobre aqueles que precisam de ânimo. Sobre aqueles que precisam ressuscitar para um tempo novo. Fortalece, Senhor. Cada pastor, cada bispo, cada profeta, cada profetiza, cada evangelista, cada ganhador de alma. Abençoa a tua igreja espalhada pelos quatro cantos dessa terra. Eu quero ser boca de Deus, profeta do Senhor. Usa a minha voz a fim de que o derramar do teu espírito venha trazer o mover sobrenatural. avivando a tua igreja, abençoando a tua igreja. Abençoa a nação santa do Senhor. Povo remido pelo Senhor. Que a tua obra, que a tua palavra venha avançar, venha ganhar força. Nós repreendemos o diabo. Nós repreendemos as forças espirituais da maldade. Nós repreendemos as fortalezas do inimigo. O engano, a maldade, a perversidade, a perseguição contra a tua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra cresça. Meu Pai, seja vida em corações sedentos e quebrantados que carecem da sua misericórdia. E o inimigo seja repreendido e o teu nome glorificado, Jesus. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Essa é a minha oração e a palavra do Senhor, porque eu creio. Ela é viva, eficaz, poderosa e não volta vazia. Deus te abençoe, farta e poderosamente, em nome de Jesus.